Eu acabei por escrever esta música porque eu comparo este mundo a uma selva e acho que nós estamos a viver na selva e então quem está comigo nesta selva está à vontade para dançar e para fazer barulho Let's go! Selva! Uh! Come on! Selva! Uh! Yeah! Música 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 Música